SBT Amazonas Fomia, TV em Tempo, Carnaval de Rua onde a gente teve aproximadamente 500 casos isso mostra que a gente precisa estar em alerta e combater o mosquito diariamente No ano passado os casos chegaram a um registro de 483 casos esse ano quase duplicou e como é que esse cuidado de vocês em relação a isso exatamente num momento como esse de carnaval? Esse momento de carnaval coincide com o momento de chuvas aqui no estado e o que o mosquito precisa é sempre de calor e água para se proliferar então é por isso que o mosquito se sente confortável e começa a proliferar nessa situação ambiental e consequentemente transmitir a doença Foram feitas algumas ações aqui de borrifação aqui no Sambódromo mas exatamente por conta dessa festa, né Márcio? É uma festa democrática, é uma festa que todo brasileiro, a maioria pelo menos brasileiro gosta então por isso é muito bom ter esse cuidado também Muito obrigada a você, tá André? A gente fala aqui com a Amanda que vai falar também sobre a questão dos blocos que vão participar, de pessoas, de órgãos que vão participar de um bloco bem especial que é o Bloco da Saúde, né Amanda? Então, no sábado convidamos todos vocês para virem contribuir e participar junto conosco do Bloco da Saúde que será integrado com todas as instituições do estado considerando o nosso período sazonal que é esse período chuvoso que faça a eliminação dos seus criadores não só aquele velho criador no seu fundo do quintal mas como os criadores também que a gente tem dentro de casa com esse intuito nós vamos vir com a abertura do Carnaval 2020 para que a gente possa fazer uma forma impactante de mobilização com toda a sociedade do estado do Amazonas ainda voltamos aí com vocês no estúdio SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan